Olá, meu nome é Heitor, sou acadêmico de nutrição da Faculdade Universo e fui proposto a fazer um vídeo de um jogo de genética, da matéria de genética e um jogo educativo, que dá para descontrair e fácil de usar usando materiais recicláveis. Bom, o meu jogo, o que eu criei foi chamado hibridização. Ele se baseia nas leis de Mendel. Mendel, o pai da genética, considerado o pai da genética, ele fez cruzamento com ervilhas e estudou com isso a hereditariedade, como que passa as características, ou uma ou mais características, de um ser para o outro. Então, baseando nesta lei de Mendel, que é a primeira lei de Mendel ou a segunda lei de Mendel, eu criei esse jogo chamado hibridização. O objetivo do jogo é ensinar as leis de Mendel de uma forma mais didática e descontraída, mostrando como que as características passam na hereditariedade de um ser para o outro. De que forma? Bom, as regras do jogo são simples. Você vai pegar um papel e fazer estes alelos aqui. Não sei se dá para ver direito. Esse aqui, o A traço. Deixa eu ver se dá para focar. A traço. Que é um C. Esse aí seria uma pessoa que será sorteada em vários papéis desse. E as pessoas serão... Esse alelo aqui, no caso, quem pegar esse A traço, será o alelo indefinido, que pode ser tanto dominante como recessivo. Não sei se dá para enxergar direito. Que é o A maiúsculo e traço. Tem o A minúsculo duplo, que esse seria o A alelo recessivo. São os dois alelos super recessivo. E tem esses dois A maiúsculo, que seriam o dominante. Então, seria... Pegaria um papel. No meu caso, pegar um papel de caderno. Dobraria para ninguém ver. E faria um sorteio. O mínimo desse jogo tem que ser feito com quatro pessoas. Não tem número máximo. Quanto maior o número de pessoas, melhor. Uma dica é que só tem que ter um dominante. Um duplo A maiúsculo, que é o dominante. E um duplo A minúsculo, que seria o recessivo. Bom, a regra do jogo é simples. Pegando esses papéis, dobrando, colocando num saquinho, seria sorteado. A pessoa que iria pegar... No meu caso, eu peguei o recessivo, que é o duplo A minúsculo. Ele teria a função de hibridizar, ou seja, contaminar, digamos assim, todas as outras pessoas do... Do jogo. As outras pessoas que pegarem o A traço, que seria este, ela iria ficar... Imagina... Imagine comigo um círculo de pessoas. Seria numa forma circular mesmo. Digamos, numa sala de aula com várias pessoas. Um círculo de pessoas. As pessoas pegarem... Eu peguei o A duplo recessivo, que seria o nome recessivo. Eu seria o puro recessivo. E a pessoa que pegasse o A traço, seria o ser indefinido, que ele poderia ser o puro dominante ou puro recessivo. A intenção do jogo é hibridizar. Tirar a linhagem pura das pessoas. E teria uma pessoa, somente uma, que iria pegar o A duplo maiúsculo, que seria o puro dominante. Todos que pegariam esses papelzinhos ficariam em silêncio, não poderia falar nada no jogo. E ficaria olhando um para o outro. Eu, que tirei o duplo, o puro recessivo, que é o duplo A minúsculo, eu teria a função de contaminar outra. Como que é contaminar outra pessoa? Eu iria, com uma forma discreta, piscar para a pessoa. Eu olharia para qualquer uma pessoa que eu acharia que eu teria que contaminar mais pessoas possível. E piscaria, fazer um leve pisco. Uma piscada leve para a pessoa. A pessoa recebendo essa, sendo um ser indefinido, que é o A traço, ela se tornaria um híbrido. E a intenção do jogo a minha é essa. Eu, sendo recessivo, eu tenho que hibridizar mais pessoas possíveis. E ela, sendo híbrida, ela vai se tornar este, aliás, que eu fiz aqui, demonstrativo. Porém, esse não terá no jogo para ser sorteado. Será, se tornará esse, um A maiúsculo e um A minúsculo. Esse aqui é só uma ilustrada. Então, ela se tornou híbrida. Ela se tornou produto do meu resultado. Eu sou duplo recessivo, puro recessivo. E hibridizei aquela pessoa. Eu vou continuar hibridizando outras pessoas. E a pessoa que for hibridizada, ou seja, que tem um alelo recessivo, que é meu alelo recessivo, ela poderá também passar para outra pessoa. Então, ela que não poderia fazer nada, a pessoa que tirou o A traço, que é o indefinido, ela não vai fazer nada. Ela vai ficar olhando e esperando. Quando o recessivo piscar para ela, ela vai poder piscar para outra pessoa, para poder contaminar, digamos assim, hibridizar a outra pessoa. E assim vai até achar todas as pessoas... A função do alelo recessivo, puro recessivo, é hibridizar todo mundo, menos o puro dominante, que é o duplo A maiúsculo. A função do duplo A maiúsculo, que é o puro dominante, é achar o alelo recessivo. O alelo recessivo, perdão. Achar o puro recessivo, que são os dois alelos a minúsculo. A função dele é manter a linhagem pura no jogo. Então, ele vai ter que achar o recessivo, o duplo recessivo, o puro recessivo, e falar, recessivo. No caso, quando eu sou o recessivo, uma pessoa olha para mim e viu que eu pisquei para outra pessoa. Então, ele sabe que eu sou o puro recessivo. Ele vai olhar para mim e vai falar, recessivo. Como ele me achou, eu perco o jogo e ele ganha. Se eu conseguir contaminar a maior parte do número de pessoas, eu ganho o jogo e ele perde o jogo. Agora, se eu piscar para ele, ele automaticamente ganha, por causa que eu sou o duplo recessivo e pisquei para o duplo dominante, que seria o puro. Então, não dá. Quando tem dois alelos minúsculos e com dois alelos maiúsculos, não dá para se cruzar. Então, nesse jogo, eles não se cruzam. Então, o que ocorre é que eu perco o jogo. E se ele falar recessivo para uma pessoa que era indefinido e passou a ser híbrido, que ele passou a ser, digamos assim, contaminado, ele vai ficar piscando, a pessoa vai se calar e vai ficar... saiu do jogo automaticamente. Ela vai ficar esperando que ele não era o puro recessivo, ele era o híbrido. Então, nessa forma mais didática, o objetivo do jogo é mostrar que as características... características hereditárias vai passando de uma... por um alelo que seja ou recessivo ou dominante. No nosso caso, seria o alelo recessivo, que vai ficar passando de geração e geração. O intuito do jogo é, de uma forma mais didática e descontraída, mostrar que a característica hereditária pode passar por gerações e gerações. Isso pode ser para vários tipos de características, seja um olho castanho, um cabelo crespo, um cabelo liso, a cor de pele, ou uma deficiência de alguma enzima. Enfim, Mendeu mostrou claramente essas características através das ervilhas e essa forma mais didática que eu vou disponibilizar esse jogo de hibridização para vocês.